Ladies and Shalomans, ou Shalorayles, a contrário. Mano do céu, eu tô perto de ver os meus amigos fazendo a maior cagada da vida deles. Em três. Em dois. Em dois. Em um. Mano, ó. E eu tô vendo tua Cristiane, imagina que vocês tão vendo o vídeo, vocês tão negros. Mano do céu, é mentira isso que vocês tão fazendo. É mentira. Só não vai pular de ponta, senão vai furar, hein. Chama. Mano, do céu. Mentira. Mano, pulou. Morreu. Mano do céu. Tá vivo. Tá, pega. Ó, Julinho, agora vai que não aponta. Você vai parar lá no lago. Mano do céu. O Elton pulou. Quer dizer, se o Gabis pulou, o Elton... E não aconteceu nada, todo mundo pulou e sai vivo. Bom, rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês, mano. Aqui no canal do Lá da Horn tinha o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou buscar a minha XJ6, mano. Que está pronta, rapaziada. Lá no Paulinho Super Bikes. Mano do céu. O que você tava fazendo? Eu vi. Chama. É o seguinte, rapaziada. A minha XJ6 acabou de ficar pronta e eu vou buscar ela agora, mano. Pra quem não sabe, mano, sim, eu tenho uma XJ6, rapaziada. E é o seguinte, ela ficou muito tempo parada, muito tempo mesmo, mais de oito meses. Pra vocês entenderem a saga da minha XJ6, coloca um trechinho aí, doutor. Será que mudou o motor? Vai pra cá, olha ali. Será que tá limbando, limbando o prato? Vai, ô, beijão. Brrrrrr. Daí saiu, não puja água preta. Olha o suspiro aqui dela, ó. Ó. Uhum. Mas, ó, esse acabou o parafuso que tá saindo aqui, ó. Ah, escapou o parafuso do motor, mano. Eu acho que eu vou ficar lá em cima, ó. Vai, senhor. Melhor, né? Segura aí. É mesmo. Mano, essa XJ6 vai cair hoje, gente. Não tô sentindo. É mesmo, é mesmo. Um, dois, três, e... Eita, fica, mano! Boa. Mano, é isso mesmo que vocês viram. Ela estragou numa BR. E depois eu levei ela pra arrumar. E, mano, ela ficou abandonada na oficina do Paulinho Superbike, tá ligado? E agora há pouco, rapaziada. Acabei de levar as peças lá pra deixar ela top. Ela filé, bateria moro, um pezinho novo, tá ligado? Tudo top, tá ligado? E agora ela ficou pronta e eu vou buscar ela agora. Mano, enquanto a gente vai lá... Mano, mentira que esses moleques vão fazer isso. Ó o paraquedista. Ó o paraquedista. Você não tá com paraquedas, não? Sai daí, fi. Ei, Chico, não alza, não. Mano do céu. Faz a referência. Vamos ver o Renato que pula. Renato tem medo. Renato tem medo. Perdeu uma... Perdeu um dente, certo? Caralho. Ô Bruno, ó. Vem aqui, cara. Dá um zoom. Dá um zoom. Dá um zoom na boca dele ali. É a ligada do avião? Não, é menos medo. Ele pulou de três aviões. Três aviões. Mano, deixa os moleques aí. O Renato não vai pular, eu já sei. Mano, vamos colocar na chave de vocês? Ó. Tchau, tchau, Thiago. Boa adversão pra vocês. Eu sei que você não vai pular, tá? Duvido. O Renato não vai pular. O Renato não vai pular. Mano, uma vez eu pulei. Eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo que eu nunca mais quero pular na minha vida. Bora, Coronado. Bora. Vai receber mil? Aham. Então vamos. Mas é que eu vou voltar na chota ou você vê mil? Hum? Ai, Coronado. Olha, olha ele. O Renato de robôzão. Olha ele. Robôzão. Coronado, você acha que você tá preparado pra aquela monstruosidade? Não. Então, vamos de 160? Caminha? Com a sua. Você vai dirigindo? Vou. Mano, é a primeira vez que eu vou dirigir a moda do Coronado. Ele vai na minha garupa. Com grandes poderes. Vem grandes poderes. Ah, sai fora. Apaziada, eu vou de 160 porque eu quero voltar de XJ6. E, mano, eu vou fazer o seguinte. Um dia eu vou dirigir a CB1000. Tá perto esse dia? Não, mano. Não, mano. Você tem que criar confiança e querer pilotar o bagulho. Mano, mas é pesado, tá ligado? É pesado, cara. Aquela CB1000 ali que é... A minha dá pra pôr no bolso. Você tá andando. Aquela é muito grande, velho. Bora comigo? Bora. Então, mano. Você tá ligado? Isso aqui não vai ser enquadrado, né? Por quê? Porque é a... É dois caras numa moda? É a Titã. Dois caras numa moda. A Titã chaveada, viada. Chama. 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 Mano, olha a Titã do Coronado, mano. Chama. O bagulho é brabíssimo. Deixa eu ligar ela. Deixa eu ligar ela. Ela é neutra. Ela tá aqui. Ó. Bateu, pegou. Chama. Nossa, tá sem filtro. Tá ligado? Ah, bom track. Mano, vamos com a J6. E é isso, mano. Já, já. Mano, ela vai tá aqui nessa garagem. Eu vou mostrar pros meus amigos. Bom, rapaziada. Já tô aqui com a motoca do Coronado. Mano, 160. Delis. Corona. Nervosa a sua moto, mano? Sim, Jorana. Você é mancada mesmo, nervosa. Olha, rapaziada. Que moto zero, moleque. Olha isso aqui. Você é louco. Coronado, parabéns pela conquista, irmão. É, tá louco. Você é louco. Você é louco. Brabíssima. Rapaziada, primeira vez que eu tô dirigindo. Eu acho que eu dirigi uma vez, né? Hã? Eu dirigi uma vez. Uma vez eu dirigi ou não? Já boto? É. Não. Eu acho que eu só manobrei. Quando você comprou, eu coloquei ela dentro de casa pra você. Ela tava lá em cima. Aham. Eu só desci lá embaixo com ela. Você tava com medo de andar? Eu tava com medo, porque eu não tinha a mãe. Verdade. Mano, vamos lá buscar a J6 agora, rapaziada. Você é louco, mano. Olha que motinha gostosa. Vai pra cá ou pra cá? Então bora. Rapaziada. Partiu. Buscar a J6. Chama. Cê é louco, mano. Nervosa essa motinha aqui, vi. Eu quero comprar uma 160 pra mim, mano. Pra mim dar uns graus, tá ligado? Chama. Chama. É nervosa, velho. Cê é louco. Mano, vamos partir. Hã? É a Titã de manobra. Titã de manobra, rapaziada. Ai, mano. Tô ansioso pra pegar a minha XJ6. E nós vamos dar o nosso primeiro rolê de moto junto hoje, Coronado. Né? Cê é louco, mano. Vamos nessa. Já, já nós vamos chegar lá no Paulinho. Partiu. Bom, rapaziada. Já estamos chegando já. É bem ali na frente. E partiu, moleque. Mano do céu. Não vejo a hora de andar na minha XJ, velho. Chama. Onde que é a buzina de sua moto? Aqui. Chama. Essa moto nova é a contrária desse botão de cima, seta e embaixo. A moto da seta é a contrária. É? Ok, chegou. Aí, rapaziada. Chegamos. Top. Bom, rapaziada. A XJ6 aqui. Mas, mano, infelizmente, ela ainda não ficou pronta, rapaziada. Na verdade, ela tava pronta. Só que aconteceu o seguinte. Bom, rapaziada. É o seguinte. O que aconteceu aqui? A minha moto tava pronta, certo? Mas, mano, como ela ficou muito tempo parada, aconteceu isso com ela. Ou... É... Não foi erro deles, é claro que não. É tipo assim, eu trouxe a bateria da Moura e trouxe o pézinho, ó. Já tá instalado. Ele falou assim, Léo, acabei de usar a bateria. Pode vir buscar a moto. Mano, na hora que eu tava vindo, ele ligou a moto. Mano, a moto, ela tá com essa... Ela tá falhando um pouquinho, ó. Tipo, eu acho que tá funcionando dois ou três cilindros, tá ligado? Então, tipo... Tá dando uma falhadinha na moto. Ele falou que vai resolver isso amanhã pra mim. Mas não dá pra liberar a XJ6 assim. Tipo assim, mano. Mano, eu entendo de coração, mano. De verdade mesmo. A culpa nem é deles, tá ligado? Eles foram tentar agilizar o trampo pra mim. Ele colocou a bateria, o pézinho. Falou, Léo, pode vir buscar a moto. Pode vir que a moto vai ficar pronta. Eu cheguei aqui. Ele falou, mano, infelizmente eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Eu não queria te dar essa notícia. Infelizmente, agora você não vai conseguir pegar a moto. Porque quando eu liguei ela, tá falhando, tá ligado? Então, mano, eu entendo completamente se as coisas acontecem. Ô, ô, Dona. De verdade. Mano, eu já fiquei oito meses sem a moto. E ele ficou triste. Porque a moto ficou pronta agora, tá ligado? Mano, ele ficou chateada. Ele falou, Léo, mano, não se preocupa. Eu falei, Léo, relaxa, mano. De verdade. Eu queria buscar a moto porque, tipo assim, de como tem parado e agora chegou a peça. Mas eu falei, mano, relaxa, tá ligado? Buscar hoje agora e buscar amanhã, mano, pra mim não vai fazer diferença nenhuma, tá ligado? Então, relaxa, gente. Amanhã eu venho pegar a moto pronta. Se você quiser passar só mais uma noite aqui na oficina e ela vai voltar zerada. E aí, Léo? E aí, Léo? Ó, só na boa? Não fica chateado que a moto não deu certo. Eu não tô, de verdade. Porque é igual você tinha me falado. Ele falou que a moto tava pronta, mas ela ficou parada. E na hora que você colocou... Na hora que você colocou a bateria, você falou, vem, vem. Mano, ele falou pra mim. Chegou, que livrou, falhou. Nossa, mano, relaxa. Isso aí. Tá de boa. Vou dar uma revisada, eu vou beber bico, vamos beber ela. Pode ficar tranquilo. Vou jogar aquele combustível que tá ali, também que tá parado faz tempo. Tá velho. Não, perfeito, nego. Fica em paz. Amanhã você busca ela. Perfeito, fica em paz. Amanhã vai dar certo. Ó, amanhã eu vou buscar ela e eu já vou fazer um mapa nela que eu vou fazer pra os overbentes. Demorou. Então... Soltar fogo. Relaxa. É isso aí. Tamo junto, negão. É isso aí. Tamo junto, nego. Mano, tava tudo certo. Amanhã eu venho pegar a grande XJ6 abandonada. Falou, nego. Fica com Deus. Valeu, mano. Bom trampo. Bom trampo, rapaziada. Valeu, nego. Fica de... É nóis. Tamo junto, sim. Bom, rapaziada. Seguinte. Não deu certo de buscar a XJ6 hoje, mano. Mas não tem problema. Igual eu tava falando. Deixa eu ver se é alguém atrás. Pode passar. Igual eu tava falando, rapaziada. Contesto, tá ligado? Eu já trabalhei até em assistência técnica e era chato quando o cliente ia buscar o celular dele e eu não conseguia deixar pronto ou, tipo, acontecia algum imprevisto no final do dia. Então, tipo assim, eu entendo ele isso completamente. Tá ligado? É... É, mano. É coisa mecânica. Essas coisas acontecem. Então, rapaziada. A vida que segue. É... Amanhã eu vou lá buscar. Eu tenho certeza que ela vai ficar perfeita, maravilhosa. Mas, mano. Eu deveria ter gravado a cara dele na hora que ele me contou que não... que não tava pronto. Ele ficou tanto chateado. Ele ficou mais chateado que eu. Mano. Eu falei, mano. Não tem problema não. Ele falou, sério, nego. Eu falei, sério, mano. Não tem problema não. Amanhã eu busco ele. Ah, mano. Obrigado. Tem que ser assim, mano. Eu acho que quando você fica sendo chato com as pessoas que faz serviço, tá ligado? Elas acabam não gostando mais de fazer serviço pra vocês. Tipo, quando briga, né? Então, mano. É... É isso. Vamos partir pra casa agora. E amanhã eu vou lá buscar a J6. Né, Coroana? É mesmo. É mesmo, é mesmo. Bate aí. Ah, e deixa eu perguntar pra vocês. Quando o carro tá numa rotatória, ele tá do lado de cá, eu tô do lado de cá, ele faz assim... Quem tá errado? Eu ou o cara? Eu acho que é o cara. Que pra mim o cara tinha que tá aqui. Eu não sei. Não, não. Eu te ligar o cola a repente mesmo. Só que eu te respondo essa pergunta... Hã? A resposta é... Eu não sei. Ué? Deixa aí nos comentários, rapaziada. O caminhão tá lá do outro lado, queria fazer a volta por fora, por dentro. Sei lá. Deixa aí nos comentários aí. Eu sempre, quando eu quero sair pra direita, eu fico na direita e saio pela direita. Quando eu quero ficar na esquerda, eu fico na esquerda e faço com o que eu vou pra esquerda. Né? Vai embora, partiu. Coronado, vou instalar você a dirigir, ó. Eu não tenho coragem de passar a corretora, né? Sério? Aí, ó. Tá vendo? Esse cara aí é o cara certo, ó. Chama. Bora. Bora pra casa, rapazes. Bom, rapaziada, chegamos em casa. Top demais. Mano, eu curti o rolê com essa moto aqui, véi, de verdade. Você tá louco. Bom, voltamos aqui com a câmera agora, Coronado. Curtiu o rolê de hoje? Ih, eu fiquei com medo no final. Fica com medo. Corredor, cara, eu te vi de corredor, Sério? Você foi quando se fosse uma bicicleta, cara, contornando, costurando tudo. Mano, de verdade. Você tem que pegar horas de volta, ligado, na moto. Você tem que ter confiança e, tipo, dirigir igual você dirige normal, sem medo. Mas, mano, foi da hora. Ó, só a moto. Não, bote aí. Ah, tá. Mano, só a moto é brabíssima. Da hora, né? É, rapaziada, então é isso. Deixa eu ver se os meninos... Ah, os meninos já pararam de brincar aqui com a... Com a mega bola, boia, boia. agora ficou bom, hein? Agora eu vou pular, fica filmando. Rapaziada do céu, não deu certo o bagulhão da J6. Voltamos pra cá sem ela, mas amanhã, rapaziada, aguarde o vídeo, porque eu vou buscar ela. E, mano, vai ser um videão que eu vou gravar um motovlogzão pra vocês, de J6, demorou? Ô, seus bocos! Os meninos, tá tudo lá embaixo. Viado, tem uma corda ali, mano. Não, viado, tem uma corda ali. Eles estão atravessando pela corda, viado, que louco. Nossa, é verdade, mano, que da hora, velho. Que louco. Bom, eu vou deixar lá embaixo pra ver o que eles estão fazendo, mas é isso, eu vou deixar o vídeo pra quem você gostou, deixa o like. Valeu, falou, fui.